Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos na Bahia, na minha cidade que eu tanto amo, que é Barreiras, né? Viemos passar alguns dias aqui. A minha enteada tá ali atrás. Dá oi, Brenda. Oi! Os meninos. Dá oi, Pietrinho. Pietrinho tá meio emburrado. Pietrinho tá meio emburrado. Cara de burrado. E nós vamos mostrar pra vocês um pouquinho do nosso dia. Espero que vocês gostem. E eu espero que vocês... Gostem. Isso, eu espero que vocês gostem. Tá todo mundo de cinta aí? Deixa eu ver. Ai, vocês vão fazer o que agora? Cortar o cabelo. Cortar o cabelo? E comprar as pulseirinhas. E comprar as pulseirinhas? Pietrinho, você tá com espinha no queixo? Chama e vê. Meu filho já tá com espinha no queixo, mamãe. Olha, mamãe. A Brenda tá ali com a sombra rosa. Bota o olhinho, Brenda. Não dá pra ver. Tá cheio de glitter. Papai, tá aqui. Dá um oi, amor. Oi. Oi. Vou mostrar um pouco isso da cidade. Aqui é bonita. É bonita a cidade. É bonita a cidade, Pietra? Sim. Você gosta também, Brenda? Sim. Eu também tenho brinquedo. Tem brinquedo aqui? Por isso que você gosta da cidade? Sim. E porque é calor. Porque é calor, né, Brenda? Não é frio. Não é frio. Igual no Paraná. Ah tá, pessoal. E eles estão assim, sem cadeirinha. Todo mundo no cinto porque nós estamos no carro da vovó Ana. Nosso carro está lavando. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da cidade. Essa parte aqui é a parte histórica de Barreiras. Ainda tem muita construção antiga. Que é o cais. O Pierrinho já tá pronto. Vai cortar o cabelo. Já molhou o cabelo. Né, Pierrinho? Você gosta de cortar o cabelo aqui no tio? Sim. Sim? O que o tio dá depois que você corta o cabelo? Pirulito e balão. Ele dá um pirulito e balão? Sim. Isso vale o tempo que você fica aí parado, né? Sim. Passando. Ele fica quietinho. Cortando o cabelo. E o Pierrinho tá ali fora brincando. Agora é hora de passar um talquinho pra tirar os cabelos. menos. É a hora que o Pierrinho gosta, né, Pierrinho? É cheiroso. É cheiroso. Agora é a vez do Pietro, né, Pietro? E essa cara, Pietro? É o quê? Que cara é essa, mamãe? Eles gostam de ficar fazendo a careta com o espelho. Agora é a hora que o Pierrinho corta o cabelo. Olha pra cá. uma. Viu, mãe? Figurinha repetida, né, Pascual? Cortar, fazer o mesmo corte duas vezes. Você gosta, Pierrinho, de cortar o cabelo aqui no tio? Sim. Sim, é? Chega dando sorriso. Um, dois, três e... Ó, o Tietinho vai cortar o cabelo. Mostra pra mim, o que que vocês ganharam? Um, dois, três e um batom. E a Brenda também ganhou? Não cortou o cabelo, mas vai ficar olhando, né? Vamos aí seguro. E agora a vez do papai cortar o cabelo. Um, dois, três e um batom. Vai lá, dá tchau pro tio. Tchau. Tchau. Tchere. Vamos? Vem e dá tchau pro tio. Tchau. Tchau, obrigada, Pascual. Até daqui uns meses. Tchau, Pascual. Porque o do papai é menor. Vamos. Vou pegar. O que que vocês estão fazendo? Pulseirinha. Mostra aí, Brenda, essa que você já fez. Ó. Cadê a azulzinha da outra que você fez e desmontou? Eu fiz uma outra. Não, eu guardei porque senão eu ia ficar sem dele. Agora eu vou fazer pra ele. Vocês estão conseguindo aprender? Sim. Gente, a Brenda vai ensinar como é que faz a pulseirinha. Então vamos lá. Tu pega o elastiquinho, gira e puxa pra baixo. Aí tu pega o outro, joga por cima. Daí não precisa torcer, né? Só o primeiro. Daí tu coloca o outro. Daí tu puxa. Puxa pra baixo. E aqui. Coloca o outro. Ou só o primeiro que é virado? Só o primeiro que vira. Daí puxa. Daí. Quando cresce aqui, tu dá uma puxandinha. Cadê o... Pra que puxar isso aí? É pra grudar um trampinho desse aqui, ó. Aí tu gruda pra depois fechar a pulseira. Tem gente que faz diferença. Você faz o jeito que pra mim é mais fácil. Daí coloca o outro. Ah, então é bem facinho, né? É fácil fazer. Já tá quase terminando, né, Brenda? Sim, quase terminando. Falta só uma. Falta só uma. Aí a sua pulseirinha tá pronta. A pulseirinha ali tá pronta. Vou guardar assim. Brenda, você já fez quantos pra você? Quatro, né? Eu fiz quatro. Cadê aquela? A bomba tá pronta aqui. Pronta. Já tem uma pulseirinha pronta, ó. Deixa eu colocar. Então coloca, Pia. A Amanda fez isso pra você. Deixa eu guardar isso aqui e fazer... Vem cá, mostra pra mamãe. Nossa, a Amanda fez uma pulseirinha pra ele. O que vocês estão fazendo? Vem cá. Vem cá. Mãe, olha isso. Ó, vou... Espera ainda, vem pra cá. Oi, pessoal. Nós estamos aqui na Havan. A gente veio comprar roupa pra Brenda, né, Brenda? E os meninos estão aqui brincando. Opa, quase caiu. Vamos parar? A gente tá encontrando dificuldade pra achar roupa pra ela, porque... Ela vai completar 10 anos ano que vem, mas... Eu tô tentando comprar tamanho 12, porque ela é bem grandona. E eu tô encontrando dificuldade pra achar. E às vezes o tamanho 12 não dá, eu tenho que pegar tamanho 14. E daí eu já fui até na parte de adulto pra tentar pegar a Pia, mas fica muito grande pra ela. Depois eu vou mostrar pra vocês quais foram as nossas escolhas. Oi, pessoal. Já saímos da Havan. E agora nós estamos indo pro Atacadão fazer compras, porque aqui é bem mais barato. Minha mãe, fala oi, mãe. Minha sogra, fala oi, tia. Oi. Fala oi. Aê, todo mundo disse oi. Aí o Atacadão. Porque se for aquele pau, tem oi, tia. Tá cheio o carrinho. Leana, e a gente tem o quê? Pode pegar. Pega uma. De um kit de três. Nossa, eu tô com uma equipe aqui fazendo compra. Tá meu marido, minha sogra, meu sogro, minha enteada, minha mãe. Tá todo mundo aqui me ajudando a fazer compras. Meu marido já tá ali na parte do isopor. E aí, guarda lá. E aí, guarda lá. Pessoal já fiz as compras, olha só. Tudo isso. Ó a minha mãezinha. Quase fugiu, viu, gente? Quase deu uma volta aí no quarto. Quando viu a câmera, voltou. Ó os meninos ali atacando os brinquedos. Oi, pessoal. Já chegamos em casa. Os meninos estão dormindo. Nossa, eu estou muito cansada. Só estou aqui descansando um pouquinho entre eles. Porque nós vamos pra casa do meu irmão jantar. E eu acho que eu vou terminar o vlog por aqui. Até pra mim poder descansar um pouquinho. Eu tô com medo de esquecer, sabe? Prometei pra vocês que eu vou gravar lá. E acabar esquecendo, né? Na euforia da família. Mas é isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Foi um dia típico, assim, de... Uma rotina um dia antes de voltar pro Tocantins, né? Eu sempre compro algumas coisas que eu não tenho acesso, né? E geralmente, né? Eu sempre faço as compras nos próximos meses. Dessa vez eu fiz pra três meses. Tipo assim, as coisas que eu acho mais caras lá, né? Igual sabor em pó, papel higiênico, feijão. Tudo que é relacionado à limpeza é bem caro. Então eu sempre aproveito bastante. E tem outras coisas também. Mas é isso. Ai, vou terminar por aqui. Muito obrigada, né? Eu agradeço cada um que teve a paciência de assistir esse vlog até o final. Não esqueçam de avaliar o vídeo. Não custa nada. Clica em gostei. Pra ajudar a divulgar, né? O nosso vídeo de hoje. Mas é isso, gente. Beijinhos. E tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho